O Prado tá filmando eu mano? Olha o Camaro, mano! Olha o Camaro, olha o Camaro! Meu tio, é meu tio! Olha o Camaro, olha o Camaro! Olha o tio do Jefferson! Olha o tio do Jefferson de trás, né? O Prado, filma, filma! É pra dar fruta! Pode ir! Calma, calma! É um exequitante do cabeção, é! É um exequitante do cabeção! Deixa, deixa! Pede! 3 a 0 é próximo, hein! Pede, peraí, tudo assim! Vai logo aí! 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 É em casa! Então... Eu sei ser bom demais, velho! Cê foi arrasar aí planilho! Olha lá, só os Malagua na quadra aí Os caras jogando futebol Os caras não sabem nem o que é bola Querem jogar futebol Olha a barriga do Thiago Olha o Negueba lá Meu Deus O que é que tá gravando? Vixe, quase 10